Senhor presidente, eu gostaria aqui de apresentar os meus sentimentos, meus pesares pela morte do colega policial legislativo assassinado, que faleceu nesse final de semana, Valteir Marcos de Brito, que trabalhava nessa casa e que nos prestava assistência nesse plenário. Valteir, que além de ser agente de polícia legislativa, era professor de polícia internacional, formado pela SUAT e era formado em Direito e Economia, para apresentar nossa solidariedade aos parentes e familiares de Valteir e lamentar pela sua perda. Também, senhor presidente, quero aqui registrar o nosso sentimento de cinco dirigentes nacionais do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, na cidade de Seabra, Bahia, que resultou na morte de um companheiro e uma companheira da Direção Nacional. Quatro pessoas que estavam no caso, sendo ela Denilva, da Bahia, que quebrou a perna, Claudeito, de Pernambuco, que quebrou o braço, e Leonardo, da Bahia, que estão internados em situação de risco. Então, nós queremos apresentar aqui também nossas condolências, nosso sentimento às famílias dos companheiros que faleceram e nossa solidariedade a todos envolvidos nesse trágico acidente. Então, os companheiros do Movimento dos Pequenos Agricultores, nós apresentamos os nossos pesados. E gostaria, por último, senhor presidente, de registrar que o ministro, para concluir, o ministro da Saúde, Padilha, participou na mobilização nacional contra a gripe em Manaus. A campanha contra a gripe atinge, já atinge, 6,4 milhões de pessoas que se vacinaram até as 17h10 desse sábado. Isso significa 21,96% da meta. Pela primeira vez, parabéns de novo à Padilha, foram incluídas crianças nessa campanha, que era para idosos. O padre Luiz Couto já tomou diversas vezes essa vacina, passou a incluir crianças de 6, com mais de 6 meses e menores de 2 anos. Isso aumenta a nossa imunização. E também, por fim, registrar que essa vacina, ela cobre, ela imuniza os três principais vírus que circulam no Hemisfério Sul, inclusive a influência... É importante. Inclusive a influência H1N1. Chama a atenção toda a população brasileira para que continue se vacinando, porque tem mostrado historicamente que a vacina tem diminuído o número de pessoas que contraem o vírus. Muito obrigado, senhor presidente.